E agora a gente traz pra você um assunto que com certeza vai dominar as conversas nessa sexta-feira. Já tem sido assim também nos últimos dias. É que vence hoje o decreto de Curitiba sob a bandeira laranja. A Secretaria de Saúde de Curitiba já fez ontem uma reunião, na verdade, de emergência pra discutir a bandeira vermelha, que é aquela mais restritiva. Vamos conversar então com a Ana Zimmermann, que tem mais informações sobre essa reunião aqui pra gente. Oi Ana, bom dia. Olha, a gente tá vendo nos últimos dias, acompanhando também o noticiário, as informações e vemos que essa possibilidade da bandeira vermelha ser realmente decretada por aqui tá cada vez mais próxima, né? Como é que foi essa reunião? Oi Cláudia. É isso aí Ana, a gente continua acompanhando de perto tudo isso, tá no nosso radar, né? Estamos de olho, é algo que impacta diretamente ali tantos comerciantes, tantas pessoas, né? Então a gente traz esses dados e essas informações assim que elas forem divulgadas ao longo da programação aqui da RPC, com certeza. Obrigada, Ana, pelas informações. Vamos falar um pouquinho da previsão do tempo. Vimos céu aberto em grande parte do Paraná, durante a participação dos nossos repórteres espalhados por todas as regiões. Vimos também um pouco de nevoeiro ainda na região ali de Ponta Grossa, dos campos gerais, também em Foz do Iguaçu. Mas a tendência para esse feriado, para esse dia, é de sol aparecendo entre poucas nuvens em grande parte aqui do estado. Tem uma variação de nuvens, principalmente no período da tarde, isso pode ocorrer também no litoral do estado. Mas, de forma geral, é tempo seco, tempo firme, hoje sem previsão de chuva. Vendo aqui as máximas, tem calor previsto para a região noroeste, pode chegar aos 30 graus em Paranavaí, 28 na região norte em Londrina e 29 graus em Foz do Iguaçu, que a gente também em Cascavel, hoje com máxima de 26 graus. Temos para a região centro-sul, em Guarapuava, máxima prevista de 25 graus, 23 para Curitiba e 24 para você que está nas praias, no litoral do estado. Já que a gente está falando da previsão, vamos avançar um pouquinho, dar uma olhadinha já na sexta-feira. Muita gente retorna aí do feriado, deve trabalhar amanhã. Previsão ainda é de tempo seco, de tempo firme, temperaturas variando bastante ao longo do dia, aquela grande amplitude térmica, como é o caso de Paranavaí, de Foz do Iguaçu, de Cascavel.